E nesta quinta-feira, Três Lagoas registra 25 graus de mínima e a máxima será de 31 graus. A maior parte do dia, gente, teremos sol com muitas nuvens, nas quais vão se juntando aí na maior parte da tarde, viu? E trazendo chuva a qualquer momento para a nossa cidade. Vamos dar um pulo lá fora e ver como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas, olha. Em alguns lugares da cidade parcialmente nublado, o calor prevalece, aqui está muito abafado lá fora, solzinho ameaçando sair aqui, tem algumas nuvens, mas tem previsão de chuva aí durante o período da tarde. E esse tempo continua assim até a semana que vem, viu? Sol mesmo, o dia todo, é só na próxima quarta-feira. Então seguimos aí com o calor e as chuvas de verão. Bora saber então como que fica o tempo e a temperatura aqui na nossa região. Três Lagoas, mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Sol, nuvens, mas tem chuva vindo por aí também, viu? Brasilândia, amanhã, registra mínima de 23 graus e máxima de 31 graus, né? Bem parecido o clima aqui com Três Lagoas. Água clara, 24 graus de mínima e 31 graus de máxima. Por lá também muito calor e previsão de chuva a qualquer momento, viu? Vamos para a parecida do tabuado? Olha lá, já é chuva hoje e amanhã também, viu gente? Mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Paranaíba, máxima de 32 graus. Inocência, nublado, máxima de 29 graus. Israel, com você.